Vamos falar da Prefeitura de Campos que fez reivindicações à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, para que algumas obras sejam incluídas na repactuação da concessionária que administra a BR-101. O poder público pede duplicação de mais trechos na área urbana da cidade. Mesmo com a melhoria do novo trecho duplicado da BR-101, o trânsito em outros pontos da área urbana de Campos continua sendo um dos gargalos para solucionar o problema da mobilidade urbana no município. Como 124 dos 300 quilômetros privatizados da rodovia cortam o território campista, a Prefeitura resolveu participar diretamente da repactuação da concessão autorizada pelo governo federal. Como a gente não tem uma definição ainda sobre um novo contorno, se vai começar quando, a gente sabe que é uma obra que certamente levará mais de 10 anos, se acontecer, nós fizemos uma pauta, o prefeito encaminhou para o diretor-geral da NTT, contendo as reivindicações que o município entende necessárias que sejam incluídas nessa repactuação do contrato. Nas novas reivindicações feitas pela Prefeitura, está a inclusão no novo contrato de mais duplicações da área urbana do município de Campos. Entre elas, este trecho da rodovia, entre os quilômetros 65 ao 64, melhorando assim o acesso até a Ponte General Dutra. O prefeito pediu, através do seu ofício, que a obra que foi feita entre o Trevo do Índio e o Shopping Boulevard, que visivelmente deu excelente resultado, que essa obra seja estendida entre Ibitioca, que é onde termina a pista dupla, até o aeroporto, porque é um trecho com a maior concentração de veículos. A BR vai ser de grande importância para todos aqueles que necessitam passar por ela. A gente tem observado o quanto essa duplicação será importante para as pessoas, para as organizações. Temos passados momentos difíceis de constrangimento, de dificuldade de traslado. Muitos alunos chegando atrasados nas universidades, professores que não conseguem chegar, pais de família saindo às cinco, chegando às oito em casa, diante de uma pista extremamente importante aqui em Campos, merecendo urgentemente essa duplicação. Além da duplicação, outras medidas que garantam a segurança de quem acessa a rodovia também constam nas reivindicações do poder público. Essa obra é uma obra relativamente simples, que não exige desapropriações, porque ela transforma o acostamento na faixa adicional e é essencial para nós não termos um colapso no trânsito da cidade. Além disso, várias outras observações foram pedidas, como passarela para pedestres e várias outras coisas que estão nesse documento que o prefeito encaminhou. Até porque esse trecho aí que a gente mostrou, não é exatamente esse trecho, facilitou e muito, foi muito bom, está sendo muito bom, sendo importante aí essa faixa que ficou mais ampla. Então, a prefeitura agora está também exigindo e buscando, já que tem aí essa repactuação com a concessionária, está pedindo aí também as reivindicações necessárias para melhorar ainda mais o fluxo do trânsito na cidade. Já vista aí cada vez mais veículos, cada vez mais moradores, população aumentando e as nossas estradas também precisam ter essa capacidade para suportar o trânsito que cada vez mais é mais intenso, a quantidade de carros hoje nas rodovias, nas estradas e nas áreas urbanas principalmente. Principalmente.